Se você quer fazer renda extra e quer ganhar dinheiro de verdade, esse vídeo é pra você. Através da Shopee, sem ter nenhum produto, sem ter estoque, você vai poder estar lucrando muito, fazendo uma renda aí de pelo menos logo de início, R$1.500, R$2.000,00 logo de início. Pessoal, podendo faturar aí, tem pessoas faturando de R$10.000, R$15.000, até R$20.000,00 por mês utilizando essa estratégia que eu vou passar aqui pra vocês. Eu vou mostrar todo o passo a passo em relação a essa estratégia na Shopee, então tá imperdível. Vejo até o final pra você não perder nenhuma dica. E se você não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? Eu conto muito com a ajuda de você se inscrevendo, ativando o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos que eu posto senualmente. Também deixando o like, que vocês sabem que ajuda muito, né? E também, se você ainda não segue a nossa rede social no Instagram, do Revenda Lucrativa, tá aí abaixo pra vocês, pessoal. Lá vocês acompanham um pouco mais o meu... Segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Cheio de inulação, bora pro vídeo, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo através da tela do computador. Eu quero deixar aqui pra vocês essa oportunidade pra você fazer renda extra através da Shopee. Você não vai precisar ter produto em mãos, você não vai precisar ter estoque. E de uma maneira muito fácil, muito rápida, você vai conseguir estar ganhando dinheiro aí divulgando links de produtos da Shopee. Basicamente, eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona tudo certo, tá? Vou deixar pra vocês aí, pra quem quiser participar do programa de afiliados da Shopee. Já são mais de 4 milhões de afiliados, né? Que estão fazendo renda extra com a Shopee. Você consegue se inscrever aqui. Você consegue escolher os seus achados favoritos. Você ganha comissão quando comprarem através do seu link. E seus ganhos mensais podem ultrapassar 50 mil reais. Ah, essa pessoa é muito dinheiro, né? Mas vamos começar com os pés no chão, né? Se você conseguir fazer pelo menos 1.500, 2.000 reais aí logo de início, trabalhando aí com a Shopee, já não é excelente pra você. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, aqui tem um vídeo de explicação, tudo. E você consegue, tá vendo aqui os depoimentos de afiliados, né? Conseguir aumentar as rendas através da Shopee. Aí você consegue ver todo o passo a passo de como você se cadastra. Eu vou mostrar aqui pra vocês brevemente. Eu já tenho um cadastro. Então, basicamente, você vai clicar aqui em inscrever. Você vai se inscrever aqui no programa de afiliados. E como eu já tô cadastrada, já abriu automaticamente o painel de controle. Enfim, vocês vão clicar em inscrever-se e eles vão pedir dados. Nesses dados, você vai colocar seu nome, vai colocar e-mail, vai colocar uma rede social que você tenha. Não precisa ser uma rede social grande, nada. Só pra eles verem que realmente você tem onde divulgar esses produtos. É importante você colocar. E depois demora até no máximo 3 dias pra você poder estar sendo aprovado. Se você fez o cadastro tudo bonitinho, menos de 3 dias. Eles vão te avisar pelo e-mail que você cadastrou. E você vai ter acesso a esse painel. Que é o painel de controle. Aqui você consegue ver os links, campanhas, consegue ver o relatório de vendas. Você consegue ver o relatório de cliques. Essa aqui é uma conta que eu não utilizo, eu tenho uma outra conta que eu utilizo como afiliada, pessoal. Mas essa aqui eu criei só pra mostrar como exemplo pra vocês. Aqui tem as campanhas de afiliados. Vocês conseguem fazer link personalizado. Eu vou mostrar aqui brevemente pra vocês. Oferta Shopee. Aqui tem os produtos, vários e vários produtos que estão em alta. Você consegue ver oferta da loja, ofertas exclusivas. De vez em quando aparece aqui, oferta de produto. Aqui você consegue escolher o produto que você quer divulgar. Esses produtos úteis, que muitas vezes as pessoas querem comprar, querem ter a facilidade de não sair de casa, receber rápido, com qualidade. Você clica aqui em obter link, copia esse link e você pode divulgar através do seu Instagram de uma forma bem fácil. Eu vou até mostrar pra vocês como funciona. Aqui, pessoal, essa é uma forma de você estar divulgando. Você pode fazer um review de produto ou pegar um vídeo que já esteja pronto até de alguém, né? Você baixa esse vídeo e consegue criar a sua rede e estar divulgando. O cliente, a pessoa comprou no seu link e você recebe a comissão lá na Shopee. Então, vocês vão ver que tem vários. Eu tô aqui na rede de vídeos curtos aqui, a rede vizinha, né? E tem vários produtos aqui, ó. Legging, ó. O pessoal mostra fone, vários produtos em alta, até roupas, né? Copo Stanley. Muitos produtinhos úteis que o pessoal compra aqui, que é útil. E muita gente comenta, pergunta, ó, 3 milhões de visualizações, pessoal. Vocês pensem no tanto de gente que deve ter comentado isso aqui e pedindo o link. Muitas vezes a pessoa pega, ó, coloca na descrição. Link na bio. Você clica no perfil aqui, ó. Já tem o link que vai direto pros achados dela. E aí você consegue tá vendo, ó. Links de produtos da Shopee, ó. Muito tranquilo. A pessoa comprou, ela recebeu a comissão. Essa é uma opção pra vocês. Agora tem no Instagram também. No Instagram vocês já devem ter visto esses perfis, né? Eu indico que vocês evitem colocar o nome Shopee como nome do perfil lá. Coloca o nome, ah, ofertas, tal, algo relacionado a vendas. Produtos, achadinha de produtos. Enfim, seja criativo na hora de criar o nome. Tem 1,2 milhões de seguidores. Você pode comprar os produtos, ó. Ela colocou o link aqui na bio. Depois eu posso mostrar mais detalhado como você criar um perfil desse. Tanto na rede de vídeos curtos quanto aqui. Se vocês quiserem, comenta aí abaixo que eu posso fazer. Ó, aqui tem os produtos, ó. Todo mundo comenta. Ó, comenta eu quero pra receber o link. Existe uma ferramenta automática que já envia. Conforme a pessoa comenta eu quero, envia direto no direct pra ela tá realizando a compra. Então, pessoal, você consegue ganhar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, através dessa estratégia. Uma renda extra incrível. Que se você pegar a frame, é claro, tem que ser consistente. Não pense que você vai conseguir esse tanto de visualização, esse tanto de seguidores. Tem que postar todo dia, bonitinho, tá? Ah, eu não tenho como fazer esses revivos. Como eu consigo baixar esses vídeos? Pessoal, é muito simples. Muito simples mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos supor que eu quero baixar esse vídeo aqui. Ah, testei a lava-louça mais prática, ó. Você clicou nos três pontinhos no celular, mesma coisa. Mesma coisa. Aqui, tem vários e vários sites no qual você pode baixar vídeo. Em números, tá? Eu colo o link aqui, ó. Já faço o download. Ele já redireciona, ó. Já baixou aqui, ó. Já tá baixando aqui o vídeo. Então, tem vários sites de baixar vídeo. E é muito tranquilo de você estar fazendo. Você cria o perfil, tem a consistência que você vai conseguir a mão de dinheiro. E tem vários produtos aqui em alta que você obtém um link. Você pode personalizar o link também, ó. Link personalizado. Se você não quer esse link feio, né? Quer um link bonitinho, ó. Coloca, por exemplo, o mini umidificador portátil. Você pode colocar aqui, em vez de deixar o link normal, né? Que você vai obter aqui nas ofertas, ó. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, cliquei aqui nesse link. Ele fica esse link aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode personalizar. Você clica aqui, ó. Link personalizado. Cola esse link. E você pode colocar até cinco opções aqui. E clica em obter link. Compensa muito, pessoal. Uma estratégia. Vocês conseguem ganhar muito dinheiro. Eu tenho certeza que se você aplicar, vai te ajudar demais. Então, eu espero que você faça muitas vendas. Conseguir ganhar muito dinheiro através do programa de afiliados aí da Shopee. Pessoal, eu tenho certeza que essas dicas que eu passei aqui pra vocês realmente vão ajudar demais, tá? Que realmente, se você colocar em prática, se você fizer tudo certinho, você vai conseguir estar ganhando dinheiro. E pra você que quer fazer uma renda extra de uma forma muito fácil, muito rápida, tá? Eu quero deixar aqui pra você uma oportunidade, uma ferramenta do Google exclusiva que está pagando muito bem, pessoal. Vocês vão aprender várias estratégias aí pra poder estar fazendo renda extra. Se você aplicar, você consegue ter excelentes resultados. Vai te ajudar muito. Você vai conseguir aí estar aumentando os seus ganhos, né? A cada mês, né? Pode se tornar até a sua renda principal. Pessoal, muitas pessoas já estão ganhando dinheiro, já estão tendo aí a vida transformada, tá? E eles pagam certinho. Você pode estar tendo todas as comprovações de que realmente você vai conseguir fazer uma renda excelente, pessoal. Então, pra quem quiser aproveitar essa oportunidade ainda hoje de estar ganhando dinheiro, eu vou deixar pra vocês o site aí na descrição do vídeo da ferramenta do Google pra você conhecer o vídeo, tá? Aí fixado no primeiro comentário. Aproveita essa oportunidade pra você mudar de vida ainda hoje. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se gostou do vídeo, deixa o like. Também compartilha com as pessoas que você conhece. Pode deixar o comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo. Deixa aqui uma sugestão, tá? E não se esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal e se você está seguindo o nosso Instagram. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.